O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, ele vai... mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, ele vai... mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, ele vai... mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer E ele não consegue fazer de início Mas ele aprende Ele vai cambaleando